Acesse a central do aluno com seu login e senha. No menu central, selecione a opção Solicitação de documentos. Na lista de documentos, selecione Matrícula em RAT. Será listado as disciplinas que estão sendo oferecidas. Selecione as disciplinas que deseja se matricular e clique em Solicitar. Salve seu comprovante e aguarde o retorno de sua solicitação.